Minimizar os riscos de exploração de crianças, principalmente durante os grandes eventos no país, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Esse foi o tema do último dia do Fórum Mundial de Direitos Humanos que aconteceu em Brasília. No encontro também foi lançada uma campanha para incentivar o acolhimento de crianças que sofrem com esse tipo de violência. As boas-vindas, um café da manhã reforçado, depois as atividades em sala de aula com educação básica e a profissionalizante. Ações que fazem parte do projeto vira a vida do Conselho Nacional do SESI. O projeto atende jovens com idade entre 16 e 21 anos, de baixa renda e que tenham sofrido violência sexual. Este jovem, que prefere ser chamado de Joel, sofria violência sexual desde criança. Hoje tem 18 anos e está no vira a vida há cinco meses. Fui ajudado no momento que eu mais precisei. O projeto do SESI está presente em 19 estados e já atende quase 4 mil jovens desde que foi criado em 2009. Muitos chegam aqui sem projetos, sem sonhos, não acreditam em si, não acreditam no outro. E aqui no projeto vira a vida, com todo o acolhimento, com todo o trabalho psicossocial, trabalhando a autoestima, o autoconceito, o projeto de vida, faz com que esse jovem, ao concluir os 12 meses aqui no vira a vida, tenha a grande capacidade de olhar para o palco da sua vida e se ver como gente. O governo federal vem mobilizando a sociedade para impedir que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes continuem se repetindo. E um dos exemplos de mobilização ocorreu em Brasília, o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que reuniu durante três dias cerca de 10 mil participantes de 74 países. O encontro desta sexta-feira teve como tema principal a violência sexual contra crianças e adolescentes. Nós saímos daqui com redes formadas, fortalecidas para o enfrentamento da exploração sexual. Neste fórum foi lançada uma campanha pelo Unicef e pela ONU e pelo Brasil. Nós estamos tomando providências para efetivar um caminho que a criança, até os três anos de idade, não vá para uma instituição. Ela seja acolhida, se for o caso, no que nós chamamos família acolhedora. Uma família substituta de emergência que terá a missão de acolher essa criança, tomar a vira adotá-la, se for o caso, mas efetivamente produzir vínculos humanos e cuidado.